Você tá cada dia mais linda. Hoje, eu tô com uma roupa tão simples. A roupa que menos importa. A gente bonita brilha de qualquer jeito. Você é sempre tão educado, Ismael. Não, não é educação, não. Eu sou um homem sincero e feliz por estar com você aqui agora. É verdade mesmo. Olha, eu posso ter muitos defeitos. Mas eu não sei mentir. Eu detesto encanar os outros. Eu detesto que me enganem. Eu vou acreditar nas suas palavras. Agora eu sei que é do coração. Maria, eu posso te pedir um favor? É claro, até dois. A Bia é minha filha, ela tá morando comigo. Você conhece ela, não é? Uhum. Pois é. Ela teve um assento com a mãe, saiu de casa. É muito ingênua, só pegou umas coisas. E aí, Tintin? Ela quer pegar o resto das coisas, mas tem medo da Estela, é isso? Quando a Estela for com o Berto lá na casa da Dinara, se você pudesse me avisar, a minha Bia entrava em casa com toda a calma, pegava as coisinhas dela. Deve estar confusão, eu sempre detesto confusão, brigas, essas coisas. Uhum. Então eu ligo pra você e aviso. Não me custa nada, né? Você é um homem. Obrigado. E quando é que são as suas férias? Eu... Eu não entro de férias. Eu... Eu prefiro ficar com o dinheiro. E também eu não... Eu não tenho pra onde ir. Mas agora vai ser diferente. Você vai pegar pelo menos 15 dias de férias. Vai passar na minha casa, em Itatiaia. É melhor. É bom demais pra ser verdade. Isso é só o começo. Tá cada vez mais difícil ficar longe de você. Bia. Eu posso te pedir um outro favor? Tá. O Hougar tem isso pra Bia de presente. Mas ela não gosta dele. Ela nem abriga. Eu podia entregar isso pessoalmente. Mas eu tenho medo da minha reação. Eu não gosto desse cara. Ele colocou a mãe contra a filha. Você acredita nisso? A Estela chegou ao ponto de dar um tapa no rosto da Bia. É por isso que eu tenho raiva desse ordinário. Eu não sei. O doutor Alberto me pareceu sempre uma... Uma pessoa tão boa. Boa. É zênero o que ele faz, meu amor. Você sabe que ele tá de casa com a Estela, né? Ele colocou a boca contra a paredes e ela com medo de perder o amante, expulsou a filha de casa. É possível alguma coisa dessas? Só eu sei o que essa menina tem sofrido. Só eu sei o que essa menina tem sofrido. Ou então ele faz um gênero de vítima lá para o Diná. Eu acho que... O que seria ideal mesmo, para evitar confusão, é se você colocasse esse pacote dentro da maleta dele sem ele perceber. É quando ele chegasse em casa, sozinho, tranquilo, ele ia abrir. E eu podia estranhar um pouco aquele pacote ali, mas eu ia acabar esquecendo tudo. É, eu acho que seria... Não, Maria, não. Não, eu não tenho coragem de pedir isso para você. Não, eu vou tentar. E aí depois eu te ligo, tá bom? Você é um amor. Ah, hoje eu passei em frente de uma joalheria, vi um brinco de ouro lindíssimo, que é a sua cara, e eu digo, vou comprar para ela. E como isso não bastasse, eu também vi um vestido do estilo da Diná, que combina com o brinco, você vai ficar deslumbrante. A gente vai para uma noite de luxo num restaurante com isso tudo. A luz de velas, música de violinos, e vamos ter uma noite maravilhosa. Top? Claro.